É que eu faço, cara Isso eu fico até uma recomendação Eu que não faço recomendação E acho que a gente tem pessoas aqui na mesa Que vivem a mesma coisa Principalmente os mais velhos aqui A gente faz o que a gente gosta, né, cara? Graças a Deus Isso não tem hora Não tem dia Não tô dizendo que a gente não se incomoda, né? Incomoda pra caralho Mas fazer o que você gosta, bem feito Estudando, trabalhando muito Vai te dar dinheiro e satisfação E aí não fica uma coisa tão... É um privilégio, né, Carvalho? Ainda mais no Brasil Tu não falou do Twitter Tu tava mijando Eu sempre digo que a coisa mais importante Da vida é o seu trabalho Se você não gostar do seu trabalho Você não gosta da sua vida Porque você vai ficar 15 horas Infeliz, né? E 8 dormindo Mas do Twitter eu não ouvi o que vocês estavam falando No Twitter, infelizmente, cara Era a minha rede social favorita Eu realmente tô triste Por exemplo, eu perdi a vontade de viajar Porque a maioria eu ia viajar Só pra fazer vídeo do Twitter Falando, comparando Como os outros países São mais interessantes, né? Eu gosto de... Eu vi no supermercado alguns vídeos seus Então... E eu não tenho mais o Twitter E o que que acontece? Se eu botar esse tipo de vídeo Né? Vídeos engraçados No YouTube O YouTube Ele vai detectar os comentários das pessoas Como bullying E quando ele detecta como bullying Ele não dá view Então não tem graça O Twitter era um compartilhamento orgânico Óbvio que tá cheio de bote lá Mas era orgânico Era o que dava os cancelamentos Agora não existem mais Os caras não me cancelam mais? O que que eu vou fazer se ninguém mais me cancela? É... É muito triste A abstinência de cancelamento não bate? É, eu nem devia falar Não dá nem pra ter sarcasmo Porque o que eu falava no Twitter Se eu disser no Instagram ou no YouTube Bloqueia tua conta, pô E muita gente não entende Não entende No Twitter as pessoas já entendem No Twitter eu posso falar que... Quem usa Android Tá fora da realidade Não sabe o que que é ter um telefone No Twitter eu posso falar isso Nas outras redes Como assim você tá falando? É um absurdo Pode entrar até como discurso de ódio, cara Sim, discurso de ódio É uma droidofobia, né? É, entrar nessas porra E o Instagram é enjoado Instagram, Facebook Enjoadíssimo Os caras, qualquer coisa Os caras bloqueiam Tudo é bullying Mas o Twitter Isso aí que vocês falaram é verdade As pessoas mais inteligentes Estão no Twitter Elas estão no Twitter No Facebook estão as mais burrinhas E no Quai Estão as pessoas Mais fecais Que estão no Quai Nossa Lá Eu já vi no Quai Cura pra diabetes É... Cura de câncer Compra um produto aqui Que você cura diabetes Você não vai curar diabetes Terra plana Terra plana É, é Nibiru O homem não foi na lua Não tem mais Tem uma galera assim Não sei se o homem foi na lua Eu não tenho muita certeza Você acha que a Terra é plana ou não é? Como que a bandeira ia balançar, né? A Terra... Também não sei, né? É oca É oca Oca Oca? Essa eu nunca ouvi Onde saem os mamutes, pô? Eu... Cara... Ratanabá Ratanabá também ou não? Ratanabá Ninguém sabe o que que tem dentro do centro da Terra Ninguém nunca pegou uma pá E cavou Até chegar lá Então a gente não sabe o que que tem no centro da Terra Isso é estranho Porque o homem tem tecnologia Ele consegue Pra cavar até onde quisesse E o homem não consegue chegar nem no fundo do mar Ai, o meu submarino vai sofrer uma implosão Porra, cara Vai lá olhar o que que tem no mar De repente tem ouro lá De repente tem ações da Oi Porra, pode ter tanta coisa Não, mas falou um negócio que... Por que que o homem não manda um drone lá na Antártica Algum lugar assim Pra ir até o final E dar a volta inteira na Terra E provar que é redonda É verdade É uma boa ideia Um drone Não precisa nem ser um drone Pode ser um avião de... Não, mas aí tem gente Ai, a temperatura, isso, aquilo Manda um drone, pô Porque manda um banqueiro, pô Mas não tem um... Não tem um aquecedor nesses aviões supersônicos lá? Tem, claro que tem Então, mas é verdade É só você mandar um avião Disponibiliza pra todo mundo em tempo real a imagem E ele dando a volta na Terra Mostrando a curvatura Acabaria com a sua dúvida? Não sei Porque poderia ser falso Tá Mas uma coisa importante Uma coisa importante Falando sério aqui Esse negócio do centro da Terra Porra, faz um buraquinho lá E manda uma sonda Dá uma cavada Eu nunca vi ninguém falando desse assunto A gente só vem falar Ah, a gente cavou um pouquinho numa mina ali No lugar mais profundo da Terra Não sei quanto tem lá Dois quilômetros, três quilômetros Pô, dá pra avançar mais Vamos ver o que que tem lá Ou de repente Você encontra a magma Eu não sei como é que é Cadê o Sacani? Cadê o Sacani? Pronto, eu chamo o Sacani aqui Cadê o Sacani pra falar? Mas e se o sistema corrompeu ele pra falar? Pode ser Ixi, aí ó Pode ser Ah, mas ele é tão bonzinho Eu gosto disso Eu também acho Eu também acho Eu também acho Sacani, ele é tão Não pode É, e por favor, galera Eu não acho que a Terra é plana Eu acho que o Sacani me ajudaria a convencer a todos disso Vai, vai E aí, você já acha que a Terra é plana mesmo? Cara, é... Eu nunca sei, né? Às vezes ela é plana, né? Tá zoando, mano Tá zoando Eu tô zoando Eu nunca tô zoando Ninguém sabe Ninguém Eu só vou acreditar se eu dar uma volta e voltar no meu lugar Aí eu acredito Cara, mas estamos próximos desse tipo de viagem, né? Da viagem paga pro espaço Tem a do Elon Musk Quem souber, coloca aqui nos comentários O Jeff Bezos tem um projeto Tem uma galerinha que caminhou agora Então eu esqueci Sim, você vai começar a ter os voos tripulados 50 mil dólares, 100 mil dólares Pra você ir até o espaço e voltar Tu vai nessa, porra? Eu não iria nessa, porra Eu não vou Nem a pau Também não E eu vou falar o negócio E eu vou falar o negócio, tá? Eu já estou inscrito na fila Você tá louco Já estou inscrito na fila Filma pra gente, então Que eu não vou nessa, porra Mas agora que você ganhou dinheiro Você vai fazer igual os caras do Submarino? Quando tem dinheiro Só faz merda Ele tem algo a perder Ele tem algo a perder Ele não pode se arriscar Daqui uns anos, tá lá Ó, o chuvinho eterno previu Não, o Xalão eu gosto E é caro, tá? E é caro Tem pacote que é coisa de 500 mil dólares Xalão, eu gosto dos teus vídeos Você é o único cara Sério, o único cara que só assiste Eu vou deixar uns 100 vídeos de domingo gravados O dia das dúvidas Aí tudo bem Aí tudo bem 100 Então, estamos próximos dos voos tripulados Comerciais E aí, eu acho que a coisa vai Andar pra gente poder entender Aí você, pô Se você estiver num foguete subindo Passar do De um certo local E olhar a terra redonda pra baixo Você não vai acreditar O foguete explode É muito perigoso É igual uma... O do Elon Musk vai O do Elon Musk vai Eu uso a internet dele Lá funciona, cara O foguete é igual um busca-pé gigante É Você confia num busca-pé? Eu acho que tá proibido Eu brincar dessas coisas Pra quem já viu um busca-pé? É você sentar num busca-pé É... Eu nem compiro num busca-pé Não faz sentido Num busca-pé de líquido Prazer em nada Aí ele pega e se enfia Ah, vou fazer um esporte radical Aí o Schumacher lá Ah, vou andar de... De isque Aí, ó Pô, tem que tomar cuidado, meu É difícil E quanto mais jovem A gente disse Quanto mais jovem O cara mais... Uma merda Uma merda na cabeça Essas coisas Tem que tomar cuidado É tão difícil ganhar um cascalinho Se você é abençoado E ganha o seu cascalinho Aí o cara já quer comprar Um golzinho turbo, né? O cara que não tem nada O cara ganha um dinheirinho Já quer comprar um golzinho turbo Pra andar na adrenalina, né, Vinter? Não dá É quebrado, Vinter Não entendeu O brigadeiro não entendeu Não é que você nasceu rico, Vinter? Porque eu não nasci Nem brigadeiro Tu nasceu rico? Lógico Eu nunca trabalhei na vida Eu tenho dó de quem trabalha Eu tenho dó Eu fui entrar na casa Trabalhando E colocou até o saquinho no meu pé Sabe aquele negócio De colocar saquinho, Charles? Você coloca saquinho assim Aí você pode entrar É... É... É muito difícil Ficar rico trabalhando Muito difícil É bom quando você já nasce Com o dinheiro Entendeu? Porque aí... Aí você... É... Não precisa se preocupar com nada Com o dinheiro que você já nasce 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 Com o dinheiro que você já nasce